Elijah Bradley, que usa o nome de patriota, tem seus poderes similares ao do Capitão América e ao do seu avô, Isaiah Bradley. Entretanto, ele tem um temperamento bem mais difícil, sendo bastante impulsivo e gerando problemas para sua equipe. Com o tempo, a experiência passa a ajudá-lo e ele se torna um bom líder. Por muito tempo, acreditava-se que ele recebeu seus poderes a partir de uma transfusão de sangue que recebeu de seu avô após se ferir em uma briga de rua. Mas foi descoberto que seus poderes vieram de um hormônio que dá poderes mutantes ao usuário. Só que por alguma ironia do destino, ele se fere gravemente em uma missão com os Jovens Vingadores e recebe a transfusão de sangue de seu avô e com isso ganha os poderes iguais ao do Capitão América.